Fala aí minha galera, vocês que seguem aqui o nosso canal do YouTube, eu sou Edilson Salles e esse é o canal Edilson Salles Tudo Aver, estou aqui na minha cidade de Poeiras, aqui no acesso para o bairro Vila Saboia e aqui o acesso do outro lado para o bairro Estação. Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa rara hoje em dia de se ver, olha aqui ó, está vendo aqui? É um pé de algodão, isso aqui já foi conhecido como ouro branco, certo? Olha só o pé que tem esse aqui, nasceu aqui, não foi plantado, nasceu pela natureza mesmo e está aqui ó, carregadinho, alvinho de algodão. Eu vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês aqui de perto, para vocês verem que lindo, que espetacular. Acompanha aí gente, olha como está bonito, olha o tanto de algodão aqui, já aqui bem na nossa sede mesmo. E aí, tudo bom com o senhor? Tudo bem. Como é que está? Está bom. Isso é o... Domingo. É o domingo, rapaz. Domingo da Vila Saboia. É o senhor agricultor. É o agricultor. A mão de agricultor, a mão de agricultor aqui é conhecida gente, é toda... Olha aqui, vem, deixa a leve cidade aí, vem aqui, me ajuda aqui ó, nessa matéria que estou mostrando aqui ó. Pode encosta aí, viu? Encosta aí. Domingo, é você como agricultor, olha, olha, você já tinha dado fé nesse pé de algodão aqui? Já, já, já. Rapaz, isso aqui hoje é uma coisa rara de se ver, né? É, que é. O senhor como agricultor, antigamente as pessoas plantavam, depois quando passava ali a safra, plantava algodão. Isso. Era muitas das vezes conhecido como ouro branco, né? É, exatamente. Dava dinheiro, homem. Era o vício que você... Dava mais dinheiro, era o... Era esse... Essa planta aqui. O algodão. É. Agora existe várias espécies de algodão ou tem só... É, tem espécies várias, porque tem o... Aqui é o algodãozinho, é o baixo, que é o pequeno e tem esse aqui que é o... Que é o mocó. Isso aqui é de mocó que é o que... É das capoeiras mesmo? É, das capoeiras mesmo. Tinha um que as pessoas plantavam nas... Nas croas, nas bachadas, né? Isso, isso, isso. Quando tiravam o arroz, plantavam na lama. É isso que é o ebaço, o pequenininho. Certo. Mas tudo é... Eles dão assim bastante de algodão desse jeito, é bem? Dá. Não, ele dá muito algodão, mas esse aqui dá mais. Dá mais porque pode tirar... Vai anos e anos e anos e anos e ele fica... Me diga uma coisa, ainda hoje em dia o pessoal planta, ainda assim? Aqui não planta porque o... O dão da terra não deixa. Cabe calgado. Aí é, né? É. Mas aí antigamente era... Era... Era o que o... O agricultor esperava, realmente era a renda do algodão. Exatamente. Domingo, obrigado pela sua participação aqui, né? Valeu, mano. Prazer em rever, tá? Tudo bom. Felicidade. Um abraço. Valeu. Aí, gente, nós mostramos aqui pra você aqui esse pé de algodão aqui. Olha só quanto ali. Vou pegar aqui mais distante aqui pra mostrar. Ó, e aqui tem o seguinte. Aqui tá parecendo capoeira mesmo, que até tem o pé de ciúme também, né? Os pés de ciúme aqui é... É característica das capoeiras, né, Domingo? É. Exatamente. Foi muito bem. Valeu, garoto. Um abraço, filho. Tudo de bom. Felicidade. Pessoal, ali vem vindo mais uma senhora ali. Vou esperar ela se aproximar aqui, né? Tenho certeza a pessoa aqui dessa região aqui toda conhece. Né? A agricultura muito bem. E ver o que é que ela tem que também relatar com relação a esse pé de algodão. Ô, Maria, eu posso lhe filmar? Com a roupa, você é dela. Tem nada não. Pode ir. Não, meu Deus. Vem cá, dona Maria. Eu não tivesse te irritado com isso. Não, tudo... Como é que tá a senhora, dona Maria? Bem, obrigada, filho. Posso filmar aqui a senhora? Pode, olha o carro. Pode ficar à vontade. Dá pra passar. Dona Maria, aproveitando que a senhora tá passando por aqui, vem cá. Deixa eu lhe mostrar aqui o negócio aqui. Tá, mas eu se não tivesse... Não, tá bonito demais. Deixa eu lhe ler com essa frase aqui. E de repente nós entendemos que a mão de Deus está sobre nós o tempo todo. Ora, mas pra que coisa, pra aquele bus mais bonito, mais bem arrumado que essa? Onde é que vem, aqui, dona Maria? Vamos caminhar daqui, olha. Mostra o que passou. Vem aqui, rapaz. Olha só. Obrigada, dona Maria, viu? É, viu? Dona Maria, você é maravilhosa, viu? Obrigada. Eu sou amiga da família, desde eu mocinha, novinha da família do seu avô. Até hoje. Dona Maria, a senhora hoje tá com quantos anos? Qual a sua idade hoje? 82 anos. 82? Nasci no dia 10 de junho de 1941. Tá novo desse jeito, rapaz. Rapaz, eu quero chegar na cidade. Firme e porta assim, viu? Dona Maria, vou lhe mostrar aqui uma coisa, viu? Vem cá. Vou lhe dar uma olhadinha aqui, ó. Mais do que ninguém, a senhora que é uma agricultora, né? Com certeza. Fui. Olha aí. Trabalhei 38 anos só no meu roçado. No roçado? No meu roçado. Faltava parir dentro das roças. Barrigudone? Oh, origem. A senhora teve quantos filhos? 12. 12? Mas tudo era em casa, né, dona Maria? Tudo. Só foi três, foi a mão do doutor Bizeu. O resto era tudo em casa. Aí, mas e com a saúde dessa aí? Hoje a minha tem um filho, dois, tudo é cesariano hoje, né? Pois é. Então, eu parei de ter feito sabe quantos? Em 81. Foi mesmo? Foi a última menina que nasceu. Pronto. E a senhora falando aqui da agricultura, o que a senhora plantava no seu roçado? Sabe o que era? Feijão, milho, arroz. Tá entendendo? Uhum. Girimão. É, melancia. É, aqueles pepinos que a gente cortava as talhadas. Uhum. Eu não sei dizer mais o nome. Certo. E plantava roça, fazia, botava de 10 alquete farinha dentro da minha casa, graças a Deus. Uhum. Bastante feijão, milho. Tá entendendo? E plantava um campo de algodão. Plantava o quê? Algodão. Algodão? É, plantava semente e meu marido ia para o rio, deixava tudo para mim, fazia tudo. Era só a família que trabalhava a gente. A senhora plantava algodão? O origem. Quando ele chegava, eu ia lá na casa do seu Teixeira e ia buscar uma balança pesada no meu ombro. Era mesmo. Para pesar os quilos de algodão. Então, Maria, é, mas falando de algodão, o pessoal ainda planta por aqui? Não sei, meu filho, que eu não estava com muitos anos, eu parei, né? É, mas algodão é muito difícil de encontrar. Onde é que tem um pé de algodão por aqui? Não sei. Porque eu era assim. Só não sabe. É difícil o pé de algodão por aqui? É. Pois eu lhe chamei aqui exatamente, sabe para quê? Para me falar sobre o algodão. Sabe por quê? Se vire para cá. Olha aqui. Só está de frente um aí, ó. Está rindo aí? É para falar do algodão. Nossa, ela tinha visto uma coisa linda desse jeito ainda, Maria? E se você visse o campo de algodão nosso que o José pisa, ele corta aqui sacos, que parece que um saco, não é? Sei lá o que é aqui. Saco de estopa, não era? Saco de estopa, enchia de algodão. Aí levava, desde o adotivo, os pedidos de catonda. E o outro era ser o pai da Maria Neves que comprava. Eu sou do Medeiros. Do Salmeiros. D. Maria, me diga uma coisa. A senhora sabe para que era que eles utilizavam o algodão? Aí eu não sei para o que eles compravam. A senhora... Eu já vendia, não sei para onde era ele. D. Maria, olha, obrigado a senhora por participar aqui comigo aqui, ó. De nada. E aqui bem em frente a esse lindo pé de algodão, né? Que lindo. Eu lembro até os tempos que eu trabalhava, né? Pois é, boa. A Sabe, eu chamei aqui a senhora, nós começamos a conversar. A Sabe, nem estava dando festa, estava bem em frente ao pé de algodão. Pois não é? Bonito, né? Nem estava percebendo. Um abraço. Um dia eu ligo lá, raramente um dia que eu não ligo, né? Ligo o quê? O rádio, para me escutar o teu programa. Muito obrigado pela audiência, viu? Vox FM 97,7. É Vox? É 10. Valeu, obrigado, viu? Tudo de bom, viu? Tá, meu filho. Valeu, tudo bom. Tchau, D. Maria. Felicidade, obrigado. Valeu, gente. Portanto, nós começamos aqui com a dona Mar... Amém, minha filha. Tudo de bom. Valeu. Aí, gente, olha. A gente aqui em frente a esse pé de algodão. Vai encerrando aqui essa matéria. Olha só que linda aqui, ó. Olha. Dá uma olhada aí, ó. Como é que está carregadinho aqui, viu? Muito algodão aqui, viu, gente? Olha, se fosse no tempo que era bom para se vender aqui, né? Se tivesse comércio, ele não estaria nesse jeito que o pessoal já tinha apanhado já. Aí, valeu, tá? Obrigado aqui a dona Maria. Obrigado aqui ao domingo. Fica aqui um abraço da Nilson Salles para todos vocês. É nóis. Beleza.